Olha, a M-Log é um produto, vamos chamar assim, de duas empresas. Existe um projeto de minério de ferro, da chamada Manabi, que tinha então a intenção de implantar aqui em Linhares um porto para o seu projeto de minério de ferro. Acho que todos estão acompanhando que a situação de minério de ferro não permite hoje a implantação de um projeto, da magnitude que se pensava, e nós, de uma certa maneira, com a junção das empresas, eu fui convidado para o seu presidente do seu conselho e a gente basicamente guardou o projeto de minério de ferro. Por outro lado, a gente tem aqui em Linhares mil hectares de terra, numa área extremamente privilegiada, são seis quilômetros de mar, do lado do terreno, e entendemos que para minério de ferro não há necessidade de um novo porto no Brasil. Nós temos, ao contrário, até portos de minério de ferro sobrando no Brasil. Mas, por outro lado, a gente entende que tem aí uma grande oportunidade. Linhares está no Sudeste, é um estado que eu entendo muito amigável em termos de atração de investimentos, em termos de tratamento ao empresário, e o que nós pretendemos é transformar aquela área num grande empreendimento, não imobiliário, num empreendimento de atração de negócios, de empresas, usando a potencialidade da região, usando os mecanismos que existem aqui na região. E eu tenho certeza que, juntos com a comunidade, nós vamos encontrar o que realmente podemos fazer em parceria para que haja um desenvolvimento sustentável na região. Esse anúncio, feito inclusive com a presença do governador, pela senhora Patrícia, vem no momento que a gente precisa de boas notícias, no momento que a gente não vive tão bem na economia. A economia brasileira passa por uma fase muito complexa, acho que eu tentei colocar isso aqui na apresentação para as pessoas que estavam aqui presentes. Eu tenho uma filosofia de vida aqui onde há crise e há oportunidade, a gente entende que não deve esconder os problemas, que os problemas devem ser encarados de frente, mas também não devemos deixar que os problemas nos vençam. Então, dentro dessa filosofia é que a gente tem que ousar, tem que trabalhar com a realidade, com o pé no chão, não criar sonhos que não serão alcançáveis, não prometer aquilo que não pode entregar. Muita gente anunciou projetos faraônicos e no final do dia os projetos não se concretizaram. Eu defendo muito uma visão que a postura tem que ser de mercado para a produção, então não adianta sair construindo coisa para depois tentar encontrar o mercado adequado. Ao contrário, você tem que procurar o mercado e aí fazer a demanda de acordo com as necessidades do mercado. Então, é dentro dessa filosofia que a gente quer desenvolver esse projeto aqui em Niares. A gente vive um momento de grande expectativa também pela geração de emprego. O senhor pode antecipar como é que serão as etapas desse projeto? Não, está muito cedo ainda para falar de números. Eu realmente tenho muito pé no chão de falar de números sem tê-los de forma mais concreta. Eu acho que os empregos serão gerados a partir do momento que a gente for bem sucedido, que começar a implantação do projeto, começar as obras de infraestrutura, até chegar lá a gente tem que ter o desenho adequado desse projeto. Temos que ter o financiamento e o funding e os recursos necessários para implantar o projeto, não começar e terminar no meio do caminho. A nossa intenção não é vender terreno, ao contrário, é construir e fazer um modelo em que você aluga, porque hoje o empresário está evitando imobilizar demais, ele quer investir mais na capacidade produtiva dele do que ter prédios, do que ter imóveis. Isso é outro tipo de investimento, outro tipo de investidor. Então, acho que está muito cedo para falar de números, mas o que eu posso dizer é que certamente um programa como esse, depois de completo, ele tem tudo para gerar muito emprego e muita capacidade de geração de riqueza. Como é que pretende ser o relacionamento com a comunidade local? Olha, eu defendo sempre na minha vida profissional que você não tem que desassociar um empreendimento da comunidade. Eu sempre defendo que aquele empresário que acha que os problemas sociais de uma comunidade na qual ele atua são problemas do governo, eu acho que não é um empresário moderno. Eu sempre defendo que sociedade e empreendimentos têm que estar, de uma certa maneira, interligados. Eu sempre defendo que desenvolvimento econômico não existe sem desenvolvimento social e pensar em desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico é sonhar e possivelmente fazer de curto prazo um desenvolvimento que não se sustenta. O senhor falou muito sobre a questão das privatizações, o senhor já foi presidente da Vale, que hoje é uma empresa privada e que desenvolveu muito depois dessa privatização. Como é que o senhor vê, por exemplo, a sua opinião com relação a Petrobras e outras instituições brasileiras? Olha, eu defendo muito mais. A privatização, infelizmente, no Brasil ainda é um tema meio ideológico. Então, a minha posição pessoal é que eu defendo muito mais uma postura do porvir do que discutir o passado. Eu acho que o novo modelo nosso é o seguinte, aquilo que o Estado tem hoje como acionista, como controlador, antes de entrar nessa discussão de privatiza, não privatiza, eu acho que o Estado tem que tomar uma postura, o Estado brasileiro, de ser acionista dessas empresas. Ou seja, não usar as empresas como instrumento de política econômica, não usar as empresas como instrumento de política partidária, as empresas serem geridas profissionalmente. E o Estado ser ressarcido sobre a forma de dividendos, sobre a forma de lucro, geração de empregos e assim por diante. Agora, o novo modelo não permite mais o Estado ser investidor. A verdade é que o Estado brasileiro hoje não tem recursos para fazer isso. E quando eu digo Estado brasileiro, é o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. E aí nós temos que inovar, não ter medo de visitar o novo. E eu sempre pergunto o seguinte, por que o governo tem que ter aeroporto? Aeroporto é um shopping com a pista no meio, pensando de uma maneira diferenciada. Cabe ao Estado brasileiro sim controlar o espaço aéreo. Agora, ser dono de um aeroporto, onde no fundo, no fundo, você está falando de aluguel de loja para vender pão de queijo, vender café, outro tipo de comércio, assim por diante. Estou brincando, exagerando um pouco, mas essa é a realidade. Então, nós temos que mudar esses conceitos e deixar que o setor privado faça aquilo que ele sabe fazer melhor. Aí, aqui, já questionando o Espírito Santo, eu pergunto, será que se o aeroporto de Vitória já fosse um aeroporto privado, ele não estaria em melhores condições do que está hoje? Eu acho que sim.